Esse gravador da marca Interbras, esse é um gravador NV3316 em que eu coloquei um SSD nele para fazer as gravações e funcionou muito bem, é um gravador muito parrudo mesmo, vocês já podem dar uma olhadinha aí é um gravador muito bom com inteligência artificial, com reconhecimento facial, com linha virtual todas as inteligências de vídeo tem nesse gravador colocamos aqui um SSD, um da SanDisk e funcionou muito bem, muito além do que eu esperava muitos diziam que colocando um SSD vai travar, não vai gravar direito, uma série de coisas mas aqui funcionou perfeitamente como vocês podem ver já está há algum tempo funcionando, puxo gravação, vem como tem que ser e não tem problemas nem dores de cabeça um equipamento extremamente parrudo, como vocês podem ver é um gravador muito bom, deixa eu mostrar para vocês aqui na questão aqui ó um gravador NVD 3316 Plus e ainda é um dos melhores gravador que tem ainda, da série 3000 o mais avançado que tem e funcionando com SSD muito top, bem melhor do que os HDs convencionais, muito top, muito melhor aqui ó o